Bem-vindos de volta A animação, sabe? All back to TP Você vai conseguir dessa vez Ah, eu vou conseguir sim Eu não sei porque que eu tento Eu não consigo passar positividade Eu acabei de falar Bem-vindos de volta Eu acho que o Jogun viu Eu esboçar um pequeno sorriso Não era sorriso Vamos tirar isso da sua cara Não era sorriso É uma expressão de sofrimento Você estava sorrindo Mas tinha uma lágrima Oh meu Deus do céu Ó Vai Ok, eu já vi a cara do Bowser Eu já estou progredindo É, olha só Eu vi a cara do fake Bowser Eu não vou nem me oferecer para jogar Porque eu vou ser pior que você Você já está pelo menos acostumado Com o andar da fada Se eu for jogar vai ser pior Eu vou jogar no 5 Como eu falei no episódio passado É, exatamente Compromisso está marcado Entendeu? Agora é de pouco Compromisso para o Compromisso para daqui 5 episódios Nossa, ok Obrigado pela volta de confiança Eu estou fazendo psicologia reversa Nossa Take your time, Spiny Ah, ele teve Você viu? Ele andou até aqui Ele caiu ali e apareceu Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Reduzido a NPC Ele não é nem inimigo Não é que tem Tem pórmula para achar com ele Uma coisa assim Tem, mas não é Ele não é inimigo Você só pode capturar Mas Spiny Spiny tem Tipo Whatever Eu odeio Spiny Pior inimigo do Mario Pior inimigo do Mario É, eu acho que tem piores É, os Ramir Brothers aqui Eles são ruins Mas é tipo Só aqui Não se dane esses pontos Só nesses dois Se pudesse eu pegava no 1 Nesses dois primeiros jogos No Super Mario Brothers E no The Lost Levels Eles são terríveis Os Ramir Brothers Mas acabou também Tipo A partir daí Eles se tornam Tipo piada É Porque eu fiz isso Eu não preciso disso Eu me arrisquei à toa Porque você É uma pessoa Brava Eu vivo no limite Eu vivo no limite Que se dane tudo isso Bravia Eu não sei se tem um i O que? De valente? Eu falei brava Eu acho que é bravia Eu acho que é brava A gente não usa esse termo Pra gente Pessoas corajosas Em português Muito Mas significa corajoso também Eu só lembrei Porque tem um traço Nesses três pontos Enfim Pra quem não sabe Sabe O Spank é super Olha Agora que eu consigo Pra que você entrou aí? Eu não sei Tô fazendo as coisas mecânica Você ia focar de mim? Que você é fã de The Sims Que você coleciona The Sims Do mesmo jeito que eu sou Fanático por consoles Você tem a sua coleção pessoal de The Sims Bem grande É a sua área essa A área do Spank é MMOs E The Sims E esse é o tipo de E atualmente Splatoon 2 Ah é Splatoon No geral É um só o 2 Comecei com É por isso que Eu tenho uma relação de amor e ódio Com Splatoon Na realidade com todo jogo que você joga no fim das contas Praticamente sim Eu acho que se a gente não tiver Se eu tenho uma chance de perder no jogo Eu tenho uma relação de amor e ódio Eu acho que no fim das contas Por isso que The Sims nunca me abandona Ploque 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 Nossa Esse amor não tem Não tem amor É só ódio É só ódio É só ódio Mentira Eu gosto de umas coisinhas desse jogo Mas tipo Que nasceram nesse jogo Não porque estão nesse jogo Olha Eu Não conhecia muito bem esse jogo Estou conhecendo com você Não é um jogo que eu voltaria pra jogada Tipo Ai que saudade Não Não Ninguém joga Não Olha Se vocês não tivessem se comprometido com o quadro A gente não voltaria a jogar isso Pode falar É imagina só Esse jogo Saiu no Japão Ele foi a sequência de Super Mario Brothers Que os japoneses tiveram A gente já já sabe disso Né Não Não Estou Fazendo a situação hipotética Tem muita criança Que cresceu Jogando Veloce Levels Como a sequência Do tão amado Super Mario Brothers Vai se foder Só falta ele virar No meio do caminho De direção Excuse me Então Muita criança Estava jogando isso No Natal De 1986 Sei lá Já fala Comemora Natal Comemora Sei lá Ah Eu acho que sim Eles comemora o Natal Eu não sei Tipo Minhas referências são animes Na realidade Eu sei que neva lá no Natal Sério É tipo Nossa A gente Se a gente parar de comemorar Natal Assim Para de nevar Exatamente Só neve é porque é Natal Não é porque é inverno Então por que a gente não tem neve aqui É porque aqui o Natal não é genuíno Sabe As pessoas não são Como não Jesus nasceu em Belém do Pará Como sabe não Pois é E ele também Nossa Ainda bem que você está pequeno É Mas tem aquele canhão Esse canhão aqui Olha Bem Na minha cara Vai tudo na sua cara Eles tem canhões para todos os gostos Para todas as alturas Que você tiver Enfim Eu ia dizer que Esse jogo É nostálgico para algumas pessoas Eu acho Porque é tipo É um jogo que Que fez parte da infância Eu acho que nem essas pessoas Que sentem nostalgia Tipo Falavam Ah Eu jogava Quando era criança Se rodeava Nossa Que lixo Só volto no 3 Para frente Olha lá Nem o 3 E pulou também Nossa Isso que foi uma beleza Eu gosto do primeiro Não vai passar Desculpa Eu gosto do primeiro Super Mario Brothers Não tenho problemas com ele Eu me divirto Jogando ele Por mais que ele também Seja difícil Ele não é Injusto Mas Esse aqui Tipo Ele Ele É Super Mario Brothers Kaizo Sabe? Tipo Como é? Ele é o que? É O termo Kaizo Que é o Que foi criado Não Eu não sabia Eu tô tão triste Eu tô tão triste Ai meu Deus Os jogos Jogos Kaizo É o seguinte É o seguinte Home hacks De Super Mario World Foram se tornando populares Na internet As pessoas Começaram a fazer Desafios Super complicados Que só davam Para ser feitos Com Ferramentas Tipo Dual Assistant Sabe gameplay? Fogo O Mario Maker De antigamente É O que que eu faço com isso? O que que eu faço com isso? Eu não tenho culpa Eu não estou andando Fazendo negócio Como deve ter sido feito E ele fala Não Vou botar o Deu Embaixo De você Então Kaizo Kaizo É Aí tipo Os jogos Que são Classificados Difíceis A Impossível Nas categorias De home hacks De Super Mario World São chamados De Kaizo Mario É um termo Japonês Que eu Assumo Que significa Difícil Você não pode Só assumir Que uma coisa Significa Ai 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 Eu Acho que eu já estou Precisando de outro Break Desse idioma Falando em break Se der errado A gente pode Dar um skip Porque né Ah então Eu As pessoas já estão Cansando de ver Esse mundo Eu estou Eu estou considerando Eu estou considerando Mesmo Seriamente Tipo Cheats não dá pra usar No Virtual Console Do Wii Gente Isso eu posso Te garantir A única coisa Que eu posso Fazer É recomeçar O jogo E pegar Um milhão De vidas No glitch Mas nem isso Vai valer a pena Só vai me Custar mais tempo É verdade É verdade O Lucky 2 É um Me mata Mas eu ainda tenho Essas vidas De tolerância Eu vou tentar Eu vou tentar Honestamente Entendeu Eu me compromisso Com esse quadro E eu vou Até o Super Mario Bros. 3 A gente não vai Piga Nenhuma Flauta Entendeu Super Mario World A gente não Vai para Star Wars A gente não Vai Usar Long Jump Ao contrário No Super Mario 64 Para subir Escada Infinita Lingava Tipo Tem vários Tem vários Cheats Nos Matomari É Tipo É Não são Eu ia Eu estava com uma pergunta Na minha cabeça Mas esqueci Mas não é nem uma pergunta Era uma coisa Para esclarecer a minha memória Ah No 3 A gente Quando a gente for jogar A gente tem que jogar De dois Ou Não Sim A partir dos jogos Que tiverem Um multiplayer Um pouco mais acessível Que não vai É que eu não lembro Se dá para jogar Com os dois E assim O caminho Ficar aberto Com os dois Sim Eu lembro que tinha um M Que ficava um M E ficava um L Isso Isso mesmo No mapa Do Super Mario Bros. 3 A gente pode A gente pode Ir dividindo O caminho E ir abrindo Mais Coisa no mapa Ah Sim Igual No Super Mario World Mas é um pouquinho Mais linear Do que no Super Mario World No Super Mario World A gente pode Estar em um mundo Diferente No Super Mario Bros. 3 Não A gente sempre vai Estar no mesmo mundo E eu acho Que é assim Que funciona Eu queria muito Eu quero muito Que a gente chegue Logo no Mario World Porque eu vou poder Jogar E jogar direito Ao invés de jogar Borgamente Como eu imagino Que vai ser Quando eu Quando sim A gente Chegar no Lourdes Isso vai acontecer Isso vai acontecer De uma forma Ou de outra Nem que eu tenha que Acredito em você Nem por um momento Eu sou do Líder Nem que eu tenha que Forçar O jogo Acredite em mim Quem acredita Em você Ai meu Deus do céu Agora aqui Peraí Tá complicado O negócio aqui Complicado Prontinho Resolvendo um problema Técnico Aqui resolvi Você viu só Você viu só isso Ele tava esperando Ele tava esperando Você Na sua queda Assim Quando você não tem Mais como controlar Só de eles Eu gosto da cara De paisagem Do Mario Ele resolve as coisas Tudo com esse bigode Reto E olho Estático Dele Eu não aguento mais Eu não sou nem eu Que tô jogando A gente vai pausar o episódio Vai pausar o episódio Não precisa Vamos pausar o episódio E a gente vai chegar No Mundo 5 Porque o próximo episódio A gente vai começar A partir do Mundo 5 Tá ok Vamos pausar Vamos pausar E tá aí Estamos de volta Ah peraí Não Não é novo episódio Não é novo episódio Eu passei Eu passei Eu passei Eu passei Eu passei Esse é o Plumber Bag Da Vitória É da Vitória É no Squid Bag Pro Esquece o nome do bichinho Buzz Beetle Isso Ai que delícia Eu lembro Essa fase Ai eu lembro Que linda Essa fase É adorável Ela tem vento Sério? É Ela tem vento Ela é muito boa Ah não sei Como o vento Pode ser um hazard Muito violento Pra você E sabe de uma coisa Eu só não Olha Exatamente Oxi Ele destruiu O meu momento O vento O vento tá te empurrando Pra frente Sim Pra frente E por que ele não te ajudou É porque Na verdade Eu não posso Usar do input Pra mandar ele pra frente O Mario pra frente Eu tenho que deixar O vento me empurrar Isso Que ferra O gameplay Idiota Eles são muito idiotas Ah Então Era a pressão Era a pressão De público Era Simplesmente não conseguia Passar Porque Eu tava tímido Eu tava tímido Exatamente Tava com a cauda Entre as pernas Simplesmente Ah A gente tá começando bem É A gente tá começando bem E Eu acho que A gente continua No próximo episódio Agora Somente com novidade É melhor E eu vou jogar É Ele vai jogar Eu vou jogar Stank vai jogar Até o próximo episódio Gente Até Tchau